O serviço de Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas foi inaugurado agora há pouco. Pacientes em tratamento contra o câncer não precisam mais ir a Porto Alegre para fazer quimioterapia. O centro tem capacidade para fazer entre 40 e 50 quimioterapias por dia. O serviço funciona em um prédio anexo ao Hospital Nossa Senhora das Graças. A instituição já realiza cirurgias para retirada de tumores. Agora os pacientes que precisam do tratamento quimioterápico não precisarão sair de Canoas. Até 90 pessoas podem ser atendidas por dia, entre as consultas e os procedimentos. A gente quer fazer com que todos tenham uma harmonia. Um ali está com câncer de esôfago, outro no pâncreas, mas todos, sabe? Para não ficar aquela história só hospital fechado dentro de um quarto. Não, é aberto justamente para integração, amizade, que isso aí conta muito. Por enquanto, o serviço vai atender apenas a particulares e convênios. Uma exigência do Ministério da Saúde, que credencia no SUS, apenas serviços que já estão funcionando. A Prefeitura de Canoas solicitou a habilitação à Coordenadoria Regional de Saúde. Em seguida, o pedido será encaminhado ao Governo Federal, que deve custear o serviço. A gente acredita que de 90 a 120 dias, o prazo máximo para nós conseguirmos essa habilitação. Mas aí também vai depender do Estado e também da União. O Canoas está fazendo tudo o que lhe compete, mas nós também vamos... O Estado esteve aqui ontem na audiência pública conosco, se mostrou parceiro, falou que tem mais de mil pacientes na fila aguardando e nós temos a vontade. O Estado também tem a vontade, nós vamos junto à União para buscar essa habilitação para Canoas. O espaço foi construído com recursos da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Vamos agora à previsão do tempo. Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco e frio volta a deixar o dia ensolarado em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Previsão de chuvas fracas e isoladas apenas no início da manhã e nos campos de cima da serra. O frio ganha força. A mínima vai ser registrada na campanha, apenas 4 graus em Bagé, nas primeiras horas do dia. À tarde, as temperaturas ficam mais amenas, chegando aos 20 graus na maioria das regiões. Aqui na região metropolitana, as máximas ficam entre 18 e 20 graus. Em Porto Alegre, o sol aparece entre poucas nuvens ao longo de todo o dia, mínima de 10 graus pela manhã, chegando aos 19 à tarde. Na quinta, o tempo seco e frio predomina durante o dia, mas no início da noite, novas áreas de instabilidade voltam a provocar chuvas fracas na metade norte do Estado. A seguir, fazer atividades para diminuir os efeitos do estresse são fundamentais para manter a qualidade de vida. Nós já voltamos. Nesta sexta-feira, diversos grupos artísticos vão apresentar um espetáculo coletivo de teatro, dança e música na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A oitava edição, Usina das Artes, ocorre a partir das 6h30 da tarde, com entrada franca.